Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Deixa eu conversar com você um pouco a respeito do nosso curso 3 em 1, que hoje é um grande sucesso no Brasil e em vários países. Por que o nosso curso 3 em 1 de saboaria artesanal, formulação cosmética e produto de limpeza tem um grande número de resultados de alunos? Por que isso acontece? Vou explicar para você através desse vídeo. Ah, e está com desconto o nosso curso, tá? Se você está assistindo o vídeo no Instagram, está lá em cima na bio. Se você está assistindo no YouTube, está aqui embaixo o link com desconto, tá? Não perde essa oportunidade de você começar a ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal. Um dos motivos por que o nosso curso é um curso com o maior número de resultados de alunos no Brasil, um dos motivos é que o preço dele é muito acessível. Sempre com promoção, sempre com desconto. Então o preço dele alcança todas as faixas detalhes de pessoas de nível financeiro. Então tem como o aposentado lá comprar, tem como aquela pessoa ganhar um salário mínimo, conseguir comprar. Por isso que nós estamos hoje com mais de 5 mil alunos. E o nosso curso da Casa do Sabão está em 25 estados brasileiros e 10 países, transformando vidas através dessa atividade tão prazerosa. Esse é um dos motivos, o preço dele que é acessível a todo nível financeiro das pessoas. Outro motivo é que nós usamos uma linguagem simples, uma linguagem simples e descomplicada. Não usamos nada daquela linguagem da química, nome dos produtos, nós simplificamos no máximo para que qualquer pessoa leiga no assunto consiga entender o que nós estamos explicando. Esse é um dos motivos por que o nosso curso é um dos maiores resultados de alunos. Outro motivo é que nós entregamos na mão do nosso aluno a lista de fornecedores, onde ele pode pesquisar o fornecedor da matéria-prima dele lá no estado dele, mais próximo possível. Então nós entregamos uma lista de fornecedores que tem em vários estados. Então esse é um dos motivos. Então são vários motivos. Outro motivo é que o nosso curso tem suporte via WhatsApp. O aluno tem dúvida, ele entra e nós ajudamos o aluno. Toda a nossa equipe entra e ajuda o aluno. Mensagem via WhatsApp, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Quer ganhar dinheiro de verdade com esse segmento da saboaria artesanal? Quer realmente mudar a sua situação financeira? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link está aqui embaixo, com desconto. Está assistindo o Instagram? Está lá em cima na Bill. Mas não perde tempo não. Veja seguir o resultado dos nossos alunos. Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. E aí professor, isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento, só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base para shampoo. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Professor Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A Casa do Sabão. Que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base para sabonete líquido. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigado aí pelo ensinamento. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa bem firme. Tchau. Tchau. Tchau.